Ora viva, daqui a Rosa Muniz da AeroCube Coaching e como habitualmente as quartas-feiras tenho um encontro marcado contigo aqui no canal Crescer onde eu trago pistas interessantes para o teu crescimento enquanto ser. Esta quarta-feira trago duas pistas que vai ao encontro do tema do mês de fevereiro, que é concretizações do ano. As pistas que eu trago são foco e compromisso. Porquê foco? Porque nós normalmente no final do ano fazemos uma lista, no mínimo, às vezes não é no mínimo, mas geralmente a nossa lista tem 12 propostas. 12 propostas de concretizações para o próximo ano. Só que nós não conseguimos concretizar 12 coisas ao mesmo tempo, não conseguimos focar em 12 coisas ao mesmo tempo. E por isso a minha sugestão é que, ok, olha para a tua lista e escolhe uma coisa. A coisa mais importante para concretizar-se. E ao escolher essa coisa mais importante para concretizar-se, vais focar na sua direção. E ao focar na sua direção, vais ficar com maior probabilidade de a concretizar. Porque costumam dizer que quando miramos naquilo que miramos, normalmente dá resultado. Ou seja, naquilo que prestamos atenção, normalmente resulta. Bom, escolhemos, focamos para o concretizar. Mas não chega. Precisamos de uma coisa chamada compromisso. Porque se nós não nos comprometemos quando nós começamos a concretizar aquilo, a nossa escolha, o nosso foco, o que acontece é que todas as outras coisas vêm e passam à frente. Apesar de nós termos decidido que aquilo era prioridade e é onde nós vamos focar, toda a gente vem e ocupa a nossa agenda, o espaço que dedicamos para isso. Todas as outras coisas que não são assim tão importantes passam à frente. E por outro lado, o compromisso é algo que nos torna criativos. Faz com que nós encontremos soluções que antes nem imaginávamos possíveis. Quando nós estamos comprometidos, tornámos-nos criativos. E, portanto, foco e compromisso faz com que tu te direciones com maior firmeza, com maior convicção na direção daquilo que tu queres. Isso faz com que afastes os sabotadores que normalmente estão às nossas voltas, a nos tirar energia e a fazer com que as coisas não aconteçam. E quando as coisas não acontecem, nós perdemos a motivação. Portanto, ao concretizar, ainda que seja apenas uma coisa da tua lista, ficas mais motivado, ganhas a motivação para concretizar segundo, terceiro e quarto. E fazendo, usando essa estratégia para a primeira coisa, quando está concretizado, passa para a segunda coisa. Está concretizado, passa para a terceira coisa. na lógica dessas duas pistas. Foco e compromisso. É isto. Foco e compromisso. Eu fico por aqui hoje. Espero que tu continuas conosco no Aerocube Coaching, página de Facebook. No nosso site www.aerocube.com. Aqui no canal Crescer, que subscrevas o canal e deixas as tuas sugestões, para que seja o nosso canal, porque eu volto sempre às quartas-feiras com mais pistas. Estamos juntos. Um abraço e até sempre.